Bom, vamos lá, vamos conversar enquanto isso, tá? Muitos têm falado, muitos têm falado aí no Rally de Natal, tá? Eu acho que o Rally de Natal, galera, está condicionado a uma coisa muito simples. Se vai ter ou não vai ter, depende aí do Donald Trump. Dia 15, né? Dia 15, hoje é dia 10, então 11, 12, 13. Dia 15, cai no domingo. Dia 15, está programado para entrar no ar a tarifa em cima do restante das importações chinesas dos Estados Unidos, tá? Como é que funcionam as tarifas? Você tarifa na data que sai do porto. Então, se as tarifas começarem dia 15, são todos os navios chineses que saírem do porto a partir do dia 15 de dezembro. Por que o Donald Trump trocou isso alguns meses atrás, quando ele tinha ameaçado tarifar isso para outubro, setembro, ou sei lá, um pouco antes, para não impactar o Natal americano? Por quê? Porque a parte do que ficou para esse segundo lote de taxação foi a parte de eletrônicos, telefones celulares, etc. Então, lembrando, a gente estava com cerca de 250, 225 bilhões de dólares já tarifados, com 25% por parte dos Estados Unidos contra a China. E, depois, numa segunda rodada de punições, etc., o Donald Trump ameaçou tarifar mais 300 bilhões. Com isso, todas as importações chinesas estariam tarifadas. Esses 300 bilhões ficaram programados para 15 de dezembro. 15 de dezembro. Ou seja, domingo agora. Esses dias o Trump tem dito que as negociações estão indo bem. Estão indo super bem, mas isso aí não quer dizer porra nenhuma. Até porque uma semana atrás ele falou que poderia jogar a fase 1 para depois das eleições. Então, ele morde a sopra, morde a sopra há meses. E vocês que me acompanham aqui, sabem o quanto isso, inclusive, me fudeu nesse segundo semestre, em termos de rentabilidade. Porque eu tomei umas picas violentas, estando mega posicionado ou comprado e o mercado virou violentamente contra mim por conta de um tweet do Trump. Ou vendido e o mercado virou violentamente por conta de algum tweet do Trump. E como vocês sabem que eu não uso o stop automático, era na mão para evitar o violino, era indefensável. Até você reagir, o estrago já estava feito. É tal história do botar o stop de pânico que eu tenho lembrado para vocês. Quem já tem algum nível de disciplina para estopar na mão, tem que ter um stop de pânico. Eu mesmo comentei isso várias vezes e teve uma vez que eu esqueci de botar o stop de pânico e eu fui pego em um desses tweets. Então, estamos aí na Mercê essa semana. Temos a Super Quarta amanhã, temos indicadores essa semana, temos eleição no Parlamento Inglês, temos Copom amanhã, que é a Super Quarta, temos Fed. Saiu um indicador da China bem melhor do que esperado, de confiança do consumidor, melhorou, deu uma subida. Mas, enfim, no final das contas, eu acho que está tudo à mercê dessa data aí, 15 de dezembro de 2019. Vamos ter mais 300 bits tarifa ou não? Durante toda a negociação, desde quando o Trump falou que fechamos acordo de fase 1, que deu uma puxadaça no mercado naquele dia, etc. Aí depois veio o disse-me-disse, a China disse que não tinha acordo nenhum. Cara, esse disse, principalmente a fase 1 para cá, vai e volta o tempo todo as informações. Às vezes a China dizendo que está trabalhando, às vezes a China dizendo que não tem nada feito enquanto eles não cancelarem as tarifas anteriores e já cancelarem as novas. Até agora nada foi feito. Não só as tarifas, o primeiro pacote de tarifas, os 200 bi, não foram cancelados, como o agendamento dos próximos 300 bi também não foram cancelados. E a China dizendo que isso era condição sine qua non para a fase 1. E os Estados Unidos também querendo, na fase 1, alguma coisa em relação a direitos autorais. Enfim, cara, nada está andando, mas ficam os agentes oficiais de ambos os lados dando informação, acho que para dar um fôlego para o mercado, para o mercado ter paciência e esperar até o dia 15. Mas o dia 15 está aí. Ontem mesmo, uma fonte importante, não sei se foi, acho que foi o, ah, esqueci o nome dele, é, 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 puta. Ah, esqueci o nome do cara, do americano, um cara importante na área de comércio, não é o Leicester não, um outro, Cluco, acho que é o Cluco, não é o comércio, mas é um, é um cara importante aí no, no primeiro nível, pelo escalão do, do Trump. Não sei se, aí, se esse é o nome correto dele, Cluco, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. É, 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 Cluco o nome dele? Bom, enfim, ontem falou que as coisas estavam indo bem, que eles estão conversando com os chineses diariamente. Mas até agora nada, né, hoje é dia 10, dia 15 está aí, tá? Então, o atual do rali do Natal, está dependendo aí desse acordo, beleza? Então, vai ter um puta estresse aí nessa reta final de dezembro, ou vai ter o ralizinho de Natal, dependendo se sair alguma coisa até o dia 15, beleza? Beleza? Deixa eu ver se temos mais alguma coisa. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa. Ah, operação Lava Jato contra uma grande empresa de telefonia. Cara, só falta ser a Oi, né? A Oi que já está mais cagada do que vocês podem imaginar. Só falta ter Lava Jato agora. Para a galera que está comprada achando que a Oi vai dobrar de valor, aí vai ser o presente, vai ser o Papai Noel do final do ano, hein? Deve estar dando dor de barriga agora. Ainda não saiu aqui na imprensa qual seria essa grande empresa de telefonia, mas lembrando daquela torre lá do sítio de Atibaia, eu estou achando que é a Oi, né? A torre do sítio de Atibaia, a empresa de joguinhos aí do Lulinha, né? Eu estou achando que é a Oi, hein, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, bomba relógio. Nova York acionado o cronômetro para domingo. Quanto os Estados Unidos poderiam aplicar sobretachas a mais 176 bilhões de produtos chineses? Ué, o que eu lembrava era 300. Era 300. Que era a segunda rodada, né? Mas aqui no valor próprio está falando de mais de 176, enfim. Os DI's mostraram ontem chance maior de que os cortes da Selic acabem mais cedo, né? Acabem amanhã. Mas ainda se nota resistência na curva para dar o ciclo por encerrado. Então ainda estão, como a gente falou ontem, ainda estão derretendo o prêmio aí. Desafiada pelos juros nas mínimas históricas, a Bolsa mostra, por vezes, a índice israelisiência até maior que os índices em Wall Street, sustentada pelos fundos locais, enquanto os estrangeiros continuam indo embora. O câmbio também se animou após o susto de novembro, não só com o efeito Guedes, mas também com a súbita piora das contas externas, que afinal não era tão feia depois que corrigiram o erro das exportações. Entusiasmado, o mercado acredita que o Brasil voltará a atrair capital externo, porque entrou em círculo virtuoso de crescimento. E esse fluxo vai conter o dólar e neutralizar a pressão inflacionária. Para falar nisso, o pessoal está apostando aí que a oferta 10 vezes maior para o IPO da XP vai fazer a XP trazer 2 bilhões de dólares para cá e também pressionar o dólar para baixo, na conversão em reais. Uma coisa que eu queria ver com vocês, quer ver? Um exercício que eu queria fazer. O IPOF continua desconectado, tá? De qualquer maneira aqui, o dólar pode ter feito aquele padrão que a gente gosta de... Ele está vindo para baixo, legal. Aí ele vem testar a VWAP, a VWAP renega o dólar, joga para baixo de novo, ou se perder a mínima da venda aqui, tá? Ó, perder a mínima aí nesse ponto, daria a venda. Pelo padrão VWAP, beleza? Então eu queria fazer um exercício aqui antes. É, o Profit está ok, meu roteamento não está, está amarelo ainda. Eu queria fazer uma... Eu lembrei de um bate-papo que eu tive com o Barsi há uns dois anos atrás. Tem um aluno nosso, um aluno amigo meu, né? Tem um trader amigo meu, faz parte aqui do projeto, que ele é amigo do Barsi há décadas, pelo menos há duas décadas. Acho que desde 98, então são 98 para cá, são 2008, é, duas décadas. Perder a mínima. Perder a mínima, não precisa o fechamento. Nesse caso aí fechou na mínima. Deixa eu botar aqui, dólar, petax, ou dólar, pegar o dólar comercial. Deixa eu fazer uma planilha aqui. Deixa eu olhar aqui, vamos lá. Então lá, o SDBRL. Nesse SDBRL, deixa eu ver aqui, por exemplo, o valor do dólar, dia 2 de... 2 de... de janeiro, vai nisso do ano. 31 de janeiro está aqui, ó. Primeiro de fevereiro, peraí. Não, aqui é 31 de janeiro, então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dia 2 de janeiro, o dólar fechou... 3,7,8. O dólar fechou... 3,7,8. Isso aqui é dia 2 de janeiro. Ontem, o dólar fechou? Ontem foi dia 9. Ontem o dólar fechou. 4,14. Beleza? Acho que é aqui BOVA11. Opa, não está puxando o gráfico do BOVA11 Profit. Alguma coisa não é lógica mesmo. Está vindo o sinal, mas não está vindo base nova. Então vamos usar o próprio BOVA11, vai, como referência. Para efeito de exercício, não vai fazer diferença. Vamos lá. Eu quero dia 2 de janeiro, o BOVA11. Dia 2 de janeiro. E BOVA11 fechou. Então... 91,012. Então vou botar como se fosse BOVA11, 91,012. E ontem... E BOVA11 fechou. 110,977. Então vou botar 110,97 reais. Uma ação do BOVA11. É a Oi mesmo a empresa, William? Eu imaginei. Grande empresa de telefonia. Só podia ser a Oi. 100 mil. O cara que chega com 100 mil dólares aqui, dia 2 de janeiro. Ele converte isso aqui pelo câmbio. Ele compra isso aqui. De reais. 378 mil reais. 12 mil reais. 12 mil reais. 2 mil reais. BOVA11. BOVA11. O que vai dar isso aqui de BOVA? 3 mil reais. compraria quatro mil bovas onze, quatro mil cento e cinquenta bovas onze ok é isso aqui vezes isso perfeito tá comprado quatro mil bovas onze em reais agora ele tem isso vezes cento e dez mil quatrocentos e sessenta mil reais e agora se for comprar isso em dólar é isso aqui em barra é mais ou menos isso é que eu bateu mais ou menos com que imaginava tá bateu com que imaginava uma das razões olha só cálculo que eu fiz aqui mostrar pra vocês o rabisco aqui que eu fiz eu fiquei pensando isso ontem à noite e aí eu queria fazer a conta olha só o dólar em dois de janeiro três setenta e oito dólar agora em nove de dezembro quatro e quatorze tá o ibove noventa e um e doze né no fato aqui tô falando peguei o ibove que o bova não tô conseguindo carregar mas é como se fosse o bova tá bova onze uma etf do ibove então noventa e um reais a etf dia dois janeiro cento e dez vírgula noventa e sete fechamento de ontem a etf beleza mais um e eu vejo um monte de gente fazendo assim a ibove tá barato ainda em dólar em dólar cara quem me disse uma vez que isso é uma besteira fazer ibove dolarizado uma cretinice fazer esse tipo de conta que não faz sentido nenhum e foi nada mais nada menos que o nosso é o ornebo de brasileiro tá e foi nosso ornebo de brasileiro que disse isso então qual foi o exercício que eu fiz aqui tá é dois janeiro dólar três setenta e oito nove de dezembro dólar quatro quatorze então peguei o o ibove já que não consegui carregar o bova onze agora no profit bova onze noventa e um reais tá noventa e um reais aqui estamos falando de dólares e aqui estamos falando de reais tá bom então se um gringo veio pra cá com cem mil dólares quanto que ele conseguia comprar em reais dia dois de dia dois de janeiro trezentos e setenta e oito mil reais certo com isso quanto ele conseguiria comprar de bova onze em quantidade quatro mil cento e quarenta e oito beleza vamos arredondar aqui pra quatro mil e cem vai número redondo né não vai comprar fracionário o quatro mil e duzentos botou mais uma graninha comprou quatro mil e duzentas bova onze tá quatro mil e duzentas bova onze beleza vamos lá acompanha o raciocínio aqui galera vamos supor que agora ele queira zerar as bova onze as bova onze que ele comprou por trezentos e setenta e oito mil reais mais tá agora agora daria deixa eu botar o número certo aqui vai senão vou ter que corrigir tudo é isso aqui barra isso vai pra não mexer na forma deixa eu ir no fracionário mesmo quatro mil cento e quarenta e oito bovas onze então ele comprou em janeiro quatro mil cento e quarenta e oito bovas onze com aquela grana que ele converteu pra real hoje o bova onze tá cento e dez e noventa e sete e aí então ele vende as bovas onze o quatrocentos e sessenta mil trezentos e quarenta e cinco as quatro mil cento e quarenta e oito bovas onze dele certo beleza tão acompanhando quatrocentos e sessenta mil reais convertido de novo agora para dólar para ele ir embora um dólar nesse patamar ele consegue comprar cento e onze mil dólares ou seja qual a rentabilidade dele onze por cento né deixa eu mexer aqui na fórmula menos um menos um menos um essa foi a rentabilidade dele nessa operação por conta envolvendo câmbio e ações certo qual foi a rentabilidade do bova onze nesse mesmo período vinte e um vírgula setenta e oito por cento certo ou seja a alta do dólar pessoal falar mas agora o gringo compra mais dólar ok mas se o dólar tá em tendência de alta o gringo compra mais compra mais dólar não compra mais real agora para entrar na bolsa porque o dólar tá tá o dólar tá o real tá barato é uma falácia olha só porque se a tendência do dólar é de alta não adianta ficar pegando o ibov e dividindo por dólar e falar o ibov tá barato o ibov tá barato o ibov tá barato ah pegaram aqui o valor do ibov deixa eu então acertar aqui vamos lá porque tem um custo né então vamos lá deixa eu acertar o ibov aqui dois de janeiro oitenta e sete noventa obrigado otávio e cento e seis vírgula pô eles tiram três reais é isso mesmo é três reais que eles descontam da do bova de taxa de administração três por cento cento e seis vírgula setenta e sete conto aqui então olha a rentabilidade olha a rentabilidade do o dólar parou de cotar aqui tá parou a cotação aqui no book tá cotando mas o profit não tá desenhando tá o gráfico parou ali naquele candle aqui tá tá quarenta e um cinquenta tá olha só o cara veio aqui com cem mil dólares em janeiro comprou trezentos e treinta e oito mil reais isso deu pra ele quatro mil e trezentas bova que agora ele vende dá um lucro né de cento e dez mil reais em cima das bova onze que equivale a vinte e um por cento em reais mas ele vai repatriar os dólares dele agora o dólar tá mais caro o lucro dele em dólar caiu para dez por cento quanto em reais era vinte e um vocês entenderam a lógica o que que não faz sentido é nego falar e bov dolarizado foi uma foi uma aula que eu tive com foi uma aula que eu tive com Bárcia dois anos atrás com Fabrício onde ele me explicou essa lógica do cara comprando reais comprando as ações vendendo as ações recomprando os dólares ou seja não faz nenhum sentido tudo bem que dez por cento é uma puta rentabilidade né puta rentabilidade mas tá rentabilidade por rentabilidade vamos ver quanto deu o SP500 deixa eu pegar o valor SP500 aqui nesse mesmo período se alguém tiver o valor de fechamento SP500 aí na mão de 2 janeiro eu não preciso nem mexer aqui no Excel SP500 deixa eu já se não tiver eu pego aqui na minha plataforma SP500 2 de janeiro ó 2 de janeiro vamos lá 2 de janeiro 2 não 2 4 9 9 agora né não não agora 3 mil cacetado então 2 4 2 4 90 80 pô tem três valores aqui gente que vocês me passaram qual correto 2 de janeiro 2 de janeiro de 2019 galera bom deixa eu olhar aqui vocês estão caramba tá me passando valor diferente vamos olhar aqui no 3 de envio vamos lá SPX não é futuro quero SPX tá SPX 2 de janeiro vamos lá 27 de fevereiro ó ó 4 de janeiro ó 2 de janeiro 2019 SPX fechamento 2 4 4 7 90 2 opa 2 de janeiro tá aqui peraí peraí 2 510 2 510 e a 2 de janeiro vamos ver ontem vamos ver ontem fechamento do SPX ontem 3 136 e olha só olha quanto o SPX deu em este ano de year to date né ou seja do dia 2 de janeiro até agora olha quanto BOVA11 deu e olha quanto o BOVA11 deu na visão do gringo que vai ser em real vocês estão vendo que esse negócio de ah BOVA1 dolarizado ah BOVA1 dolarizado tá barato é uma é uma análise completamente é inútil deturpada que não não é assim que o pensamento do gringo funciona não importa se o cenário é atípico ou não Bernardo não importa que o cenário é atípico ou não o gringo o que faz o que é interessante pra ele é chegar no Brasil quando a bolsa tá lá embaixo e o dólar tá lá em cima aí compra real pra cacete compra a bolsa aí a bolsa sobe né nessa hora o real cai o real cai não o dólar cai também e aí ele vende bolsa no topo e compra além do lucro que ele teve com a bolsa vai comprar mais dólares ainda porque a cotação tá mais baixa quando ele entrou entenderam então que agora não faz sentido o gringo vir pra cá por que que o gringo não vem pra cá não mas aí que tá dólar e bolsa não vão cair junto a bolsa cai e o dólar sobe beleza gringo tá fora porque a bolsa tá caindo a gente não fala que gringo faz fundo e faz topo a bolsa cai quando tá lá no fundo os gringos vêm pra cá o dólar tá lá em cima compra real pra cacete e compra a bolsa né aí a bolsa começa a subir o dólar começa a corrigir quando chega no topo a bolsa o cara vai zerar a posição dele né a bolsa tá no topo o dólar caiu vai comprar vai botar esse lucro da bolsa e mais um lucro do câmbio ganha duas vezes ganha duas vezes vocês entenderam eu tive eu lembrei dessa desse bate-papo que foi uma aula magna com o Barsi há dois anos atrás e fiquei pensando nisso ontem à noite falei cara amanhã de manhã eu tenho que conversar isso com a galera porque pra mim faz todo sentido agora os gringos não estarem vindo pra cá com essa alta do dólar que é conjuntural é no mundo inteiro não é só aqui é conjuntural é no mundo inteiro né aqui tem um estresse ou outro localizado mas a alta do dólar foi no mundo inteiro com a bolsa lá bombando não faz sentido opa tem que botar aqui esqueci que tem aqui embaixo com a bolsa lá fora bombando aonde você vai investir é claro que aqui eu tô falando de BOVA11 parece uma coisa mais genérica né os gringos imagino eu que eles podem vim pra cá investir numa carteira ativa etc mas eu não sei não sei qual é a estratégia dos grandes fundos aí que investem em mercados emergentes investem em Brasil o que que eles compram né exatamente é isso aí Bernardo com o dólar com o dólar hoje é um risco pro gringo se o dólar continua subindo no mundo né o risco cambial não justifica tomar o risco de bolsa aqui divide esse exemplo aí esse ano só esse ano agora se a gente pegar dois anos de repente janeiro 2018 pra cá não sei se o número vai piorar vai melhorar não liquidez e aí liquidez e por conta disso análise técnica lá fora é muito melhor Carlos é óbvio mas isso não é justificativa para migrar da B3 para operar lá fora né somente quem opera ações com liquidez aqui quem opera índice dólar eu vejo muita gente ah vou para forex porque aqui não tem liquidez para operar porra tá de sacanagem né não tem liquidez o cara quer ser maior que o bradesco que o bs isso é desculpa de fracassado que vai para forex porque não tem sucesso aqui acho que lá vai ser diferente né eu vejo muita gente falando ah vou para forex não deu certo aqui operando porque aqui não tem liquidez vou para mercados desenvolvidos isso é buchetagem total é mais ridículo que eu mas muita gente se auto engana muita gente acredita que o fracasso das operações vem por causa disso que não tem liquidez aí por isso análise técnica não funciona que forex é melhor nossa o que eu já ouvi nisso nesses últimos anos tem nada a ver né bom então eles estão vendidos né vamos ver como é que tá a posição dos gringos vamos ver como é que tá a posição dos gringos aqui como é que tá esses últimos dez dias ó de boa vez ó olha eles aumentaram de eles aumentaram ó de sexta para ontem pô aumentaram cinco mil contratos quase seis mil contratos é opa desculpa total que perdão eles eles aumentaram em quase ó eles aumentaram em sete mil contratos a posição vendida em índice olha aqui investidor estrangeiro aumentaram em sete mil bem que eu tava vendo positivo tô louco aumentaram em sete mil contratos a posição vendida os gringos só ontem né eles estão aumentando ó dia a dia ó dia a dia olha os últimos dez dias estão aumentando todos os dias né só aqui que teve uma variação de puta 250 contratos né nem conta vamos lá aqui ó dólar posição vendida posição vendida não posição dos gringos comprado em dólar diminuiu diminuiu aí oito mil contratos tá oito mil contratos comprado em dólar tá vinha aumentando mas na verdade deu um salto de quinta para sexta mas voltou ao patamar um pouquinho acima de quinta-feira tá que tava cento noventa e oito tá cento noventa e nove tá eles chegaram aqui ó aqui diminuiu né quando teve a rolagem continuam mega vendidos em índice futuro tá investe max Diego é os gringos estão vendidos foi comentando há pouco no morning call né é as bolsas estão sustentando essa alta graças aos fundos locais só investidor pessoa física mais do que dobrou de março para cá por conta da queda do selic todo mundo dizendo que a bolsa vai para 150 mil pontos eu acho que ela ainda tem fôlego ela pode ter fôlego para ir a 116 tá se tiver ali de natal não sei se passa disso não é meu último alvo de fibo tá é meu último alvo de fibo alvo de 100% quer dizer não é o último tem um a mais ainda e aí e vou continuar com profit no amarelinho e foi até bom porque o stop a menos né essa operação de venda aqui no índice no pullback aqui do da VWAP teria dado stop ele caiu veio na VWAP reverteu perde mínima abre venda stop correto na máxima é do próprio que é no vermelho você não bota nem lá em cima né então mas é que tá é questão do volume como é uma entrada não é de fechamento até vocês podem começar a adotar fechamento então né e aí sim ver o volume quando é quando é de passagem aí volume não a gente não observa porque na passagem né o candle não fechou se for esperar fechamento de candle confirmando o rompimento e aqui realmente confirmou e aí sim o volume passa a ser uma variável a ser observado tá deixa eu olhar aqui os estudos aqui do SP500 deixa eu encher aqui atualizar a projeção tá então tivemos esse topo aqui ó temos esse topo aqui importante podemos projetar esse fibo aqui ó ó foi no fundo de ontem opa eita peraí 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 esse fibo maior aqui ó uma coisa uma pergunta pessoal é falar para qual pivô escolher vamos retroceder um passo quando a gente bota a retração lembra quando perde LTA LTB aqui ó perdeu uma LTA claro ó perdeu uma LTA ó LTA não uma LTB perdeu LTB fibo nela pronto topo e fundo tá aqui a gente bota topo e fundo pra ver as retrações certo topo e fundo pra vermos as retrações ó passou até do 61.8 mas não importa e depois veio perder fundo perdeu fundo aí essa retração vira projeção pronto ó a regrinha aí pra quem nunca sabe qual pivô projetar ó primeiro alvo aqui ó alvo de 100% agora alvo de 100% aqui passou reto igual a vaca brava nessa madrugada alvo de 161.8 aqui ó nesse ponto aqui teve esse falso rompimento e voltou tá tá então esse é o pivô que a gente tava trabalhando agora tá meio zoado pra projetar eu posso agora trabalhar com este outro movimento aqui também né já tinha uma LTA perdeu fundo vou projetar ela certo? vou dar retração nela e depois projeto ela ó ó ó ó alvo de 61.8 mesmo ponto daquele olha só como é que as coisas se encaixam alvo de 61.8 mesmo ponto que aquele um pouquinho mais abaixo né aqui tá agora alvo de 100% ó alvo de 100% aqui tá deixa eu ver que alvo púrpura é esse aqui que eu não tô vendo ah esse alvo púrpura era a projeção pra cima desse pivô aqui a gente pode ficar sem ele por enquanto pra não atrapalhar ok então tá aí esse é o pivô ó último pivôzinho né desse topo aqui dando como alvo aqui 31.13 beleza aqui tá tá amarelo também o meu profit eu tenho até medo de fechar e não voltar nem os gráficos bom vou arriscar vai vai que se conecta o roteador vamo lá vamo ver não qualquer coisa eu uso o Trade-InView aqui tô falando pra operar hoje pra trabalhar hoje ganhar uma grana né Ontem eu fiz só 4 dígitos Eu queria ter feito 5 Ó, amarelinho ainda o roteamento Deixa eu botar a senha primeiro Pra ver se tem a ver com o senha E agora sem conexão com a corretora Apareceu uma mensagem aqui Que eu fui botar a senha Então Hoje eu estou fora do jogo por enquanto Se alguém se conectar aí Me avisa, tá? Estou sem conexão Então é isso Vai abrir BOV agora E estou fora do game Sacanagem, meu Será que pela primeira vez na vida Vou ter que operar em conta demo com vocês? O dólar não tem pivô aí O dólar que a gente faz Quando a gente tem esse movimento aqui É fazer o espelhamento, né? Não teve um pivô Ele caiu pra baixo É foda Ele caiu pra baixo É foda A gente tem esse espelhamento aqui Já foi no alvo Já foi no alvo de 100% É ali perto da média de 200%, tá? E também temos agora Estamos testando a cabeça do pivô de baixa de ontem E a retração de 61.8, tá galera? Que é um lugar onde o dólar para muitas vezes Lembra que eu sempre falo isso? Índice estatisticamente para no 50% Que foi exatamente exclusivo onde parou ontem E dólar Mais no 61.8 Tá? Lembra que o índice aqui, ó Foi cravado aqui 50% Lembra disso ontem, galera? Ó, vou relembrar vocês, ó Ele fez cravado Ó Mínima no 50%, ó Ó Mínima no 50% E o dólar agora fez máximas Máxima no 61.8 Que era alvo de 100% do espelhamento, ó Esse é um dos casos de contexto Para quem gosta de operar a reversão Foi na média de 200 Que é a média de 20 Nos 60 minutos, aproximadamente Tá? Já o índice Já o índice Né? Que ontem, ó O último movimento dele Foi 161.8 E eu operei essa venda aqui Quando pediu a 200 É O micropivô aqui de baixo, ó 161.8 Foi a mínima Perfeito E Agora tá mandando o pivô de alto, ó Primeiro alvo do índice Se rompe essa máxima 111 190, tá? Primeiro alvo Não, mas eu não vou trabalhar com esse pivô, não Projeta aí pra você, Pedro Pra mim, o que me interessa É isso aí que eu fiz agora Tá? Como eu falei Três macacos sábios Galera Os estudos de vocês Foram diferentes dos meus Façam pra vocês Operem vocês esses estudos Não me influenciem Eu tenho os meus Aqui na sala Eu mostro os meus Vocês concordarem O que? Se não concordarem Vocês façam de vocês O meu é esse Três macacos sábios Do primeiro livro de análise técnica da história Escrito por Muniriza Roma Em 1755 A fonte da fortuna The gold fountain The fountain of gold A fonte do ouro Os três macacos sábios Não ouço Não vejo Não falo Tá? Tá? Essa entrada aqui Cara Ele veio Deixa eu botar então No layout de ontem Né? Aqui tava na trap zone Entre a média de 20 A média de 200 Ele perdeu a média de 200 Deixou um giftzinho Perdeu essa mínima Abriu venda Né? E aí nessa hora Além de sair da trap zone Ele já tava com aquela inclinação Que a gente gosta De 45 graus Em super trend Né? Foi isso E o stop justificava Stop ridículo E o papel E o Ibov Entende se ele baixa clara Aqui Tá? Foi isso Não tinha erro Não tinha erro Puta Ricardo Que merda Meu Ah mas deve voltar logo Né Ricardo Mas é foda Você conseguir Mexer toda a sua agenda Pra operar hoje O dia inteiro E tá fora do ar É Puta que pariu É Pior que tomar stop Não é pior Mas é foda Às vezes é pior sim Porque um stop Você ainda pode correr atrás E recuperar Agora se ficar o dia inteiro Fora do game É de foder Né? Puta É De asgar o cu Na guia Então é isso Puta que merda Eu tô fora do lugar também Cara Eu perco todo tesão De analisar Sabia? Sem poder Sabendo que eu não vou poder entrar Não vou poder fazer nada É meio assim Sabe aquela sensação De que não faz sentido Eu ficar Analisando mercado Se eu não vou poder Entrar Caralho Meu Realmente Eu não conseguiria jamais Trabalhar em conta demo Com vocês Eu não ia conseguir Eu ia perder o foco Como eu já perdi agora Eu ia perder o foco totalmente Não consigo Ficar olhando É tipo Aquela música do Mamonas Assassinas Né? E numa suruba Já passaram a mão na sua bunda E você não comeu ninguém Bom Vamos botar aí Bob aqui 60 minutos Pra gente acompanhar Bom Vou tentar ajudar vocês Já que vocês aí Estão com Quem está com a corretora Conectada Mas checa Com certeza Se está Bota uma ordem Fora do preço Cancela a ordem Sabe? Bota Vê aí se está Ficando redondinho Pra não dar merda Também, né? Aí eu dou uma Eu ajudo vocês Paciência 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 Não Eu ajudo vocês Paciência Pra mim O cara O Josemar Colocou e não funcionou Então beleza Bom galera Já que eu não posso Entrar agora no mercado Tô Tô sem conexão Vou fazer o número 2 E já volto Beleza? E já volto Tô sem conexão 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 Tô sem conexão